Opa, bom, fala aí galera, beleza? Victor aqui na área de novo trazendo mais um videogame frequentado pra vocês. Estamos aqui novamente no FIFA 16 e, cara, estamos com a final da Champions League de 2016. E, mano, é o seguinte, Real Madrid e Atlético de Madrid. Eu estou jogando aqui no modo lendário, eu acho que é lendário. É lendário internacional, véi. Só que o complicado é que eu não jogo FIFA já faz uns meses, véi. Nossa, vai fazer tempo já. E eu não sei porque eu coloquei em uma dificuldade tão alta, véi. É que é pra me ferrar mesmo, tá ligado? E jogando contra o Real Madrid ainda, estou com o Atlético. E, Zebra, quem que você está torcendo? Na verdade, véi, eu não estou torcendo pra ninguém. Gente, pô, eu queria que o Atlético ganhasse, mano. Porque, sei lá, né, véi, Real Madrid já ganhou pra caramba aí, o time que mais ganhou a liga. E... Sei lá, eu queria que mudasse um pouco, pelo menos, né. Mas qual ganhar pra mim está de boa. Mas vamos ver aqui no videogame o que que vira. Estamos em San Siro, né, obviamente. Ai, caramba. Nossa, pensei que o cara tinha dado pênalti ali. Olha o gordinho aí. Esse cara aí é gente fina, véi. Quer dizer, ele é gordinho. Não espere que eu ganhe o jogo com o Atlético. Porque eu não sei jogar muito bem FIFA. E está numa dificuldade foda. Chegou no Real Madrid em 2005 e começou a fazer história. Foi decisivo lá na frente, como zagueiro, mas decidindo jogos e campeonatos. É, fi. Caio Ribeiro aí fazendo história também nas narrações. Eita. Raul Garcia. Cara, eu vou levantar essa bola lá na área. Olha lá, bateu pro gol. Cê é loiro, tio. Primeiro tiro ali direto pro gol. O goleirão se esticou todo pra conseguir. Imagina se numa bolinha dessa daí sai o gol, véi. Cê é louco. E aí, aí é gol, né? Ó, bateu ali. Bateu, largou, véi. Meu Deus. Meu Deus do céu. O cara largou ali a bola ainda. O cara falou que fez milagre, véi. Milagre nada. Soltou a bola no meio da área ainda. Ih, cara, perdeu, mano. Na moral. Ó o CR7 aí. Cê é louco, tio. Passou ali pra Marcelo. As coisas que o... Que o Coiso fala, mano. As coisas que o Coiso fala. Que o Thiago Leifert fala. O que eu mais gosto no Cristiano Ronaldo. É a cabeça. Cê é louco, véi. Para com isso, mano. Os caras aí, mano. Ih, rapaz. Perdei a bola aí. É meio gol feito, hein, tio. Passou ali para o Thiago. Vamos, Thiago. Vamos, Thiago. Fez ali o levantamento pro Griezmann. É Griezmann que fala? Acho que é Griezmann que fala. Uh, quase, véi. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que o Thiago Leifert tá torcendo pro Real, véi. Rames Rodrigues. Tá puxando um saco do Real ali que dá nojo, tio. Modric. Ih, Modric bate bem. Ô louco, véi. Tiago. Ih, prendeu ali. Doeu. Nossa, doeu em mim agora aqui, véi. Nossa, foi escanteio ainda, véi. Não, foi tiro de meta ainda. Bateu no... No coisa deles. No jogador deles. Mas eu acho que doeu ali aquela prensada, véi. Meu Deus. Não importa se você quer chamar o estádio de Giuseppe Meazza ou de San Siro, pra quem não sabe, o estádio é chamado de nomes diferentes por duas torcidas diferentes, mas o que importa é que é bonito demais, né, Caio? É, bem bonito, né, Caio? O estádio é grandão, mas sem perder aquele calor da torcida, sabe? Aquele ar de estádio pequeno, é Caldeirãozinho, que pressiona o time de fora. Caldeirãozinho, véi. Caldeirãozinho é a Vila Belmiro, véi. A bola está nas mãos do goleiro. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Ah, véi. Esses caras aqui querem brincar no ataque, véi. Que isso, mano? Não é James Rodrigues, cara. É James Rodrigues. Por quê? Pra quem não sabe, J lá se fala R. Então é James. 0x0, primeiro tempo. Vamos ver aqui no segundo tempo se vai virar alguma coisa, né? Se algum dos times vão fazer gol. Espero que sim. Porque daqui tem que sair um campeão, véi. É jogo único. Jogo único é uma delícia. Ih, uh. O cara conseguiu tocar ainda, véi. O cara está usando o cheat, tio. Você é louco. O cara está usando o cheat. Fanta. Griezmann. Ih, rapaz, Felipe Luiz. Vamos, Felipe Luiz. Uh, meu Deus. E a bola é deles. Ah. Venham. Prostos. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O Black fica ali no goleirão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Uh, quase. É, o Navas ficou ali no golzinho, só esperando. Saiu o cruzamento. Ih, olá, véi. O cara já fez um sei as quantas ali, véi. Meu Deus do céu. Ele deu um pontapé no ar ali. Vai ter mudança no time do Real Madrid. Real Madrid começa a entrar no desespero. Vai ter mudança já. Na hora que a água bate na bunda, os caras tremem, tio. Cê é louco. Vamos, Fernando Torres. Esse daí joga muito, véi. Ih, que perigo essa inversão. Cê tá ligado que se perder a bola aí é meio gol feito, né? Não quando tem um José jogando aqui. Isco. Ih, o cara tentou ser a isca. Não deu, véi. Ok. Tiago. Vamos, Tiago. Ô, louco, cara. Ô, louco, véi. É expulsão, mano. Ah, e é expulsão. Na moral, véi. Já tava na boca do gol, tio. Se não der nada, é cheat, mano. Obviamente, né? Pelo amor de Deus. Isso aí é louco, véi. E não dá pra demorar muito, não, Tiagão. Tem que pensar rápido e ajudar a montar essa defesa. Eu... Ah. Mas é... Tiro de canto. Escanteio. Olha o gol. Olha o gol. Tá lá, caralho, véi. Mano, o Atlético de Madrid fez, véi. Namorou que eu tô ganhando na dificuldade difícil, mano. Nem eu tô acreditando. Meu Deus. Olha lá, véi. Com um a menos, Real Madrid chora. Goleirão saiu mal pra caralho, véi. Meu Deus. Goleirão saiu buscando borboleta ali, véi. E ainda o cara tentou... Que isso? E com esse placar, o Real Madrid vai perdendo a Liga dos Campeões. E perder a bola aí não dá não, hein, amigão. Perder a bola aí... Não dá pra perder a bola aí não, amigão. Cê é louco, tio. Cê é louco, tio. Ah, e foi falta aí, véi. Cê é louco, mano. Esses caras fome aí. Tem que tirar. Tem que tirar. Se não tirar, fodeu. Não foi nada não. Foi nada não. Ih, véi. É um cara lá pensando que joga futebol, mano. Meu Deus. Boteu. Caraca, véi. Cê é louco. Nossa. Olha a linha de impedimento dos caras, véi. Nossa, que é um amarelo, véi. O cara levou, tipo, a bola, o tornozelo e um pouquinho do joelho ali do maluco e tá nada de boa. E aí, cara, tudo bem? Ah, meu Deus. Meu Deus. E vai essa bola pro gol, mano. Cê é louco, véi. Ui, alá, mano. Cê é louco, tio. O Black vai jogar essa bola lá pro ataque. Tocou ali. Vamos, Griezmann. Ó, o Fernando Torres pedindo, véi. Passou pro Torres é gol, tio. Brincar não. Ah, que delícia, cara. Ô, louco, véi. Foi falta aí de novo, mano. Esses, esses caras que não sabem jogar bola tem que fazer falta pra impedir, tá ligado? Teremos quatro minutos a mais. Nossa, quatro minutos a mais. Mas com esse resultado é só segurar. Só segurar que o Atlético é campeão, véi. Cê é louco, tio. Passou ali. É o Torres. Tem que ser o Torres, hein? Ah, Juan Fran. Tá, tudo bem. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Cê curtiu? Caca aquele like favorito. Quem será que vai ganhar a liga? Não sei. Aqui deu Atlético. E será na vida real? Vamos ver. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoalmente. Valeu. Aquele abraço. Opa, pátria, o goleiro. Arriscou pro gol. Pegou o goleiro sensacional.